Caros amigos, como sempre, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou responder a seguinte pergunta. Posso trocar a corda de cravelha? O que seria isso? No caso do violino, a gente tem uma, de todos os instrumentos, na verdade, a gente tem uma sequência de cordas adequadas. A gente tem Sol, Ré, Lá, Mi, que já é tradicional. O músico pergunta se ele pode trocar, colocar uma corda em outra cravelha e vice-versa. Como sempre, agradecimento por nos acompanharem e recados. Quem nos acompanha já até sabe os recados. Podem nos enviar instrumentos para ajuste de onde vocês estiverem. É só entrar em contato através do WhatsApp que está aqui na descrição. Esse mesmo eu recebi de Brasília, esse é Tchelo, eu recebi direto da loja. Salvo erro, vai para Minas Gerais, agora depois do ajuste, tá bom? Ou seja, temos cliente não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Enfim, vamos lá. Posso fazer essa alteração? Olha, não tem nenhuma lei proibitiva que você vai, que não pode fazer isso, mas eu não vou aconselhar, tá bom? Por quê? Por diversos motivos. Um desses motivos é de que as cravelhas já estão na memória do músico, na memória tátil, o músico pega e já sabe. Então, na hora que algum outro músico for testar, for tocar, for afinar o seu instrumento, ele já vai direto. E eu, sem olhar, vocês viram, eu não olhei. Eu fui naquela velha da corda lá, Mi, e assim sucessivamente, a gente já sabe. E claro, né? Sempre corrigindo o cavalete após a afinação, se necessário. Ou seja, você alterar isso, eu acho que é uma alteração desnecessária, que vai trazer problemas. Problemas como? E já aconteceu comigo, né? Eu pegar um violino, num projeto social que eu dava aula, era muita gente, então como eles estavam estourando muitas cordas, a diretoria proibiu os músicos de afinarem, só eu, que eu era o maestro ali, eu podia afinar. Então, o que que acontece? Eu pegava um instrumento e afinava todos. E aí, teve um que eu tava aqui, e eu girava a cravelha e não vinha. Que coisa estranha. Quando eu fui ver, estourou a outra corda. Então, é normal. Você tá, é como se você alterasse o volante. Quando você vira pra esquerda, ele vai pra direita. Não vai funcionar. Tá bom? Então, não aconselho a mexer nessas coisas como ordem de cravelhas, porque já virou algo bem comum, bem tradicional do músico. Você só vai criar vícios errados e trazer problemas. Aí vai ficar aquela história. Não, quem é o culpado da corda quebrona foi você que tava afinando. Não, não. Mas você que inverteu. Ah, mas é o meu violino. Então, aconselho deixar na ordem tradicional, porque aí você não vai ter esse tipo de problema. Tá bom? Quem perguntou, espero que tenha gostado. Desde já, obrigado por nos acompanhar.